Fala pessoal, vou falar aqui do Mustang GT 2018 com o pacote que a gente mais faz aqui na BTS, pacote BTS 600. Para quem curte o nosso conteúdo, não esquece de seguir o nosso canal, ativa o sininho aí e se gostar do vídeo, deixa um like. O pessoal me pergunta quando vai comprar o Mustang, pô Batinha, estou em dúvida se eu compro um GT, Black Shadow ou o MAC-1, qual que é a diferença? Os carros são iguais. Se você não vai fazer uso de Track Day, o GT 2018 acaba sendo um custo-benefício muito melhor que o MAC-1. Já o MAC-1, para quem vai fazer uso em Track Day, os dois radiadores lá na frente, a suspensão mais firme atrás, faz uma grande diferença no Track Day. Se a gente pegar um GT 2018 completamente original e fizer só o mapa de injeção nele, ele já fica mais potente que o MAC-1. Os pacotes que a gente mais faz na BTS Performance é o 600 e o 600+. Qual que é a diferença? O 600+, tem a Trotto Body e o coletor de emissão do GT 350, que é igual do MAC-1. Então, no Mustang MAC-1, quando a gente faz o pacote 600, automaticamente ele já vira o 600+. Este aqui, fizemos um 600+, então a gente colocou coletores dimensionados com catalisador High Performance, X-Pipe Custom BTS, coletor de emissão do GT 350, Trotto Body do GT 350, um Colder Intake da JLT e um Custom Tune, que o carro funciona ou gasolina ou álcool. 520 HP na roda, corrigindo da maneira que os americanos fazem, estamos falando aí em 560, 570 HP. Aqui no Brasil, o pessoal usa uma correção, às vezes um pouco diferente, acaba dando aí em torno de 600 cavalos. O cliente comprou esse GT, trouxe aqui para a gente examinar o carro, se seria uma compra boa ou não, o carro estava ok. Uma revisão bem básica no carro e o pacote. Fica um brinquedo muito divertido. Eu vi um vídeo do Juliano Barata, do Flat Out, ele andou num carro desse com o BTS 600 que a gente fez, e é muito bacana a emoção dele na hora que ele acelera o carro. Você vê que é um carro que é extremamente prazeroso de dirigir. E vindo do Juliano, então, que é um cara que eu respeito muito, ter um conteúdo de qualidade, coisa que está muito raro hoje em dia no YouTube ou no Instagram, onde for, é muito bacana ver um cara do nível dele falando bem de um projeto que a gente fez. Valeu, Juliano! O nosso remap, quando você põe no modo esporte, ele gera pipoco no escapamento, quando você reduz, se você deixar no drive, ele não faz. Bacana da tecnologia que você consegue ter todos os mundos num projeto só. Esse carro tem vários modos de condução, esportividade, suspensão mais dura, mais macia, escapamento aberto, fechado. Então, esse carro é um carro muito completo. Esse cliente gosta do visual bem clean, carro todo branco, sem faixa, sem nada. Inclusive, lá atrás, o painel traseiro, que tem o emblema GT grande, a gente tirou e botou um painel flat em black piano, pra ficar com o visual mais clean ainda. Fora que um carro aspirado com essa potência, 10 marchas no pedal shift, é muito divertido. Você tem a necessidade de pôr a faca no dente e vir quase 8, 8, 8, pra tirar todo o provento da potência do motor. Não é que nem um carro turbo, que tem aquele torque grande de baixa. Você precisa girar pra vir potência e torque. Mas, como diversão, eu tenho certeza que esse carro é muito mais divertido que muito carro turbo com mais potência que ele. Bom, funcionar ele, né? Bom, funcionar ele, né? Noto silencioso. Sabe que tem alguns clientes que falam assim, não, Batesinha, só ando com escapamento aberto. É muito barulho. Enfim, pessoal, a maioria dos donos de Mustang, até nos Estados Unidos, gostam do carro mais cheio de acessórios. Scoop, faixa, roda, tudo. Rara as exceções, como por exemplo o Mustang Bullet, que é um carro mais clean. E alguns clientes como esse, que gostam do visual mais clean. E vocês? Vocês preferem o Mustang mais clean ou o Mustang cheio de acessórios? Deixa o comentário aí, se curtiu o vídeo, deixa um like pra gente. Obrigado. 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 Obrigado.